Consumidores de Belo Horizonte são os que mais usam cheque especial e carnês entre as capitais do Sudeste. Essas duas modalidades têm juros altos, podem fazer a dívida virar uma bola de neve. A consequência disso é o comprometimento da renda familiar. Vamos ver agora na reportagem de Gisele Ramos. Uma comprinha aqui, outra ali e quando se vê já são várias dívidas. O cartão de crédito é o preferido dos consumidores. Foi para as receitas, tem que pagar, né? É o que tem. Os Belo Horizontinos também estão usando muito cheque especial e o tradicional carnê. É legal, mas tem que pagar, né gente? Pelo amor de Deus. É difícil. A pessoa sabendo o que está fazendo, tudo é tranquilo. No ano de 2020, 2021, trabalhava nos freelancers, vendendo livros para poder sair do cheque especial. E foi, digamos, um sacrifício e tanto. A gente vai gastando e depois acha que o dinheiro que está lá no cheque especial é seu, né? E vai gastando e vai entrando e depois você... Aí você vê que você gastou, aí você... Ai, como que eu gastei esse dinheiro que não é meu, né? Para mim é um caminho sem volta. Não faça de jeito nenhum. Foi o maior problema para mim sair. E essa prática fez com que BH aparecesse em primeiro lugar com a maior proporção de pessoas endividadas no sudeste do país. O uso do carnê chega a 32%. Na segunda colocação vem São Paulo, seguido de Vitória e Rio de Janeiro. Já o cheque especial passa de 14%. Depois vem São Paulo, Rio e Vitória. Isso é muito preocupante porque essas duas modalidades de crédito têm os juros muito elevados, o que pode prejudicar, a médio ou longo prazo, a saúde financeira dos consumidores. R$ 5,00 e R$ 5,00 a fatura fecha em mil. Então, as famílias que têm o uso do cartão, por mais que usem ele no cotidiano, é importante sempre estar anotando os gastos, tendo controle financeiro, para não ter uma surpresa no final do mês e, a partir disso, também estar inadimplente, não conseguir quitar as suas dívidas com o cartão. E lembrando que o cartão de crédito tem os maiores juros quando há o atraso. Mas aí vem a pergunta, por que o pessoal aqui de BH está mais endividado? Uma das hipóteses, de acordo com a Fê Comércio, é a renda da população, que é a menor entre as quatro capitais do sudeste. No segundo trimestre deste ano, ela foi de R$ 4.317,00. Bem diferente da de São Paulo, que aparece em primeiro lugar e foi de R$ 5.057,00. Mas a economista pondera que o endividamento por si só não é ruim. O problema é a inadimplência. O endividamento significa que as pessoas estão tendo acesso ao crédito e estão conseguindo consumir por meio dele. Isso é muito bom, tanto para o comércio quanto para toda a sociedade. No entanto, quando a família não consegue mais cumprir seus compromissos financeiros, não consegue mais quitar suas dívidas, aí mora o grande problema. As pessoas passam a ter recessão de crédito e, consequentemente, também consomem menos. A dica para não deixar uma pequena dívida virar uma bola de neve é colocar os gastos no papel e fazer o controle sempre que possível. A gente precisa pensar na questão, principalmente, dos parcelamentos. Esse mês o parcelamento foi de R$ 50,00. Mês que vem o parcelamento vai juntar com outra conta e a outra conta juntou com outra conta. É preciso ter um controle financeiro bem claro, ter a anotação de todos os gastos, buscar sempre ter ali um equilíbrio entre o que você recebe e o que você gasta. E lembrando também, sempre que quando você for consumir, ter um gasto, pensar se esse gasto é necessário nesse momento, daqui a um certo prazo, esse gasto vai me prejudicar nas minhas contas fixas? Olha, o negócio é você pensar, separar uma quantia que você possa comprometer. Nunca o salário integral, o que a maioria dos brasileiros faz. Depois que meu nome entrou no Serasa, que eu fui pensar, porque é um prejuízo muito grande. Você fica sem limite de crédito, às vezes você quer se programar para uma compra, uma viagem, só que você não tem mais confiança para poder fazer isso, você não tem mais aonde conseguir. Só pode gastar no débito. Aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre educação financeira, sobre como eu controlo meus gastos para conseguir sair do Serasa e nunca mais entrar se tudo der certo.